Olá, tudo bem? É mais uma aula do curso de ISO 9001 Revisão 2015, aqui falando o professor Aslan Jones. E vamos de mais uma aula. E agora, fazendo a integração às ações no sistema de gestão da qualidade, que você já sabe o que significa essa sigla SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. Eu sei disso porque você aprendeu nesse curso, se você não sabia. Mas se você já está na área e também já viu algum assunto específico que falou sobre isso, então você já está por dentro. Esse curso é indicado para o profissional de qualquer área. Então, não é exatamente só para qualidade ou para quem vai trabalhar com auditoria. Não, para qualquer área. Todas as áreas devem trabalhar com a ISO 9001. E entender o porquê é que ela é tão importante para todas as empresas e para todos os profissionais. Então, vamos lá. A organização, após identificar os riscos mais prioritários, precisa agir para eliminá-los. E, para realizar isto, será necessário desenvolver um conjunto de ações. Estas ações podem fazer parte de um ou mais projetos que deverão ter pessoas responsáveis designadas e com um cronograma de execução analisando os resultados. Quando o projeto é finalizado, encerra-se o controle de implantação das ações. Porém, estas ações deverão ser integradas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, nas mudanças dos processos, nas descrições de funções, planos de controle e especificações dos produtos e também serviços. Vamos a um exemplo prático. Novamente usaremos a fábrica de bolsas de couro, em que nosso processo costura alça de bolsa. Estava ocorrendo um risco de produzir peças de segunda qualidade. Por exemplo, costura com defeito, tira de couro de má qualidade e etc. E criou-se um projeto com um conjunto de ações para eliminar este risco. Então, já vamos começar a analisar as ações para resolver logo este problema. Melhoria na limpeza da máquina de costura da alça. Podemos destacar, como exemplo, as seguintes ações descritas neste projeto. Identificar os locais nas máquinas em que a limpeza simples não consegue limpar o suficiente. identificar a possibilidade de instalação de um sistema automatizado de limpeza com o ar comprimido, ou por meio de autossucção. Antecipação dos ciclos para limpeza preventiva e também completa. 2. Treinamento dos operadores da máquina de costura da alça. Identificar os desvios nas competências atuais dos operadores das máquinas. Treinamento dos operadores a fim de eliminar estes desvios de competências. Melhoria e alteração das instruções de controle de operadores das máquinas. 3. Avaliação da eficiência das ações implantadas. Como assim avaliar a eficiência das ações implantadas? Após implantar as ações descritas na lição anterior, devemos medir se realmente estão surtindo o efeito nas atividades planejadas. Vamos resumir num fluxograma simples para você entender melhor. 4. Os resultados planejados foram alcançados? Se não foi alcançado, é sinal de que o risco se concretizou. Agora, se o resultado planejado foi alcançado, é sinal de que o risco foi eliminado. Mas fica a dúvida, se o risco foi eliminado pelas ações implantadas ou o risco em si não ocorreu? Para descobrir isso, você deve medir quando o risco realmente ocorreu e se foi tratado de acordo com as ações de prevenção implantadas. Se o risco foi eliminado de acordo com as ações, é sinal de que se está no caminho certo. Porém, se o risco ainda assim ocorreu, é sinal de que as ações implantadas devem ser revistas ou novas ações adicionais implantadas. Como analisado no fluxograma anterior, já deu para verificar a análise que tem que ser feita. ou digamos, seguir o procedimento, seguir ações projetadas para uma boa implantação. É essencial, pois precisamos de pessoas competentes para que isto aconteça. E você pode ser essa pessoa competente, é só estudar mais, é só buscar mais conhecimento. Assim, você vai, por exemplo, realizar ações, tanto corretiva como preventiva. Eliminar aquele problema na causa raiz, em qualquer tipo de indústria, ou digamos, também de qualquer atividade. Isso daí chama-se, por exemplo, o profissional proativo, dedicado e que corre atrás de mais conhecimento. Assim, ele vai aumentando a sua inteligência muito mais. E isso daí é o seu caso, de você que está acompanhando esta aula. Dicas de estudo. Chegou aquela hora. Agora você vai estudar muito mais. Essa é a minha dica. Fazer pesquisas, resumo e tudo mais. Tá ok? Então, vou ficando por aqui. Vou deixando aquele forte abraço. E eu te vejo na próxima aula. Então, até mais.